Quadrilha que roubava celulares em Campinas é presa em flagrante. A polícia conseguiu recuperar vários aparelhos. Você vai ver exatamente qual era a estratégia dos criminosos, onde eles agiam. Reportagem já subiu. A delegacia ficou cheia de vítimas. Dez pessoas que tiveram celulares roubados precisaram registrar boletim de ocorrência. Os aparelhos foram apreendidos com esses três suspeitos. Um deles também estava com essa réplica de pistola. Muito semelhante a uma arma de verdade. Os crimes aconteceram perto desse ponto de ônibus, no bairro Santa Genebra, em Campinas. Os criminosos procuravam por pessoas que estavam andando em direção ao ponto de ônibus. Eles agiam sempre da mesma forma. Dois desciam e anunciavam o roubo. Os bandidos tomavam o celular da vítima e fugiam. Fomos solicitados pelos transeuntes, que teriam sido vítimas de roubo de celulares pelo local, informando a direção onde os indivíduos se evadiram. Logramos êxito em deter um indivíduo, em deter o veículo com mais dois indivíduos e alguns celulares que foram roubados pelo local. Os criminosos foram reconhecidos. As vítimas também reconheceram o carro que estava sendo usado por eles. Os homens foram presos em flagrante e levados ao primeiro DP de Campinas.